Olá, já é setembro, semana com feriado, que delícia, hein? Melhor agora com o programa Fisioforma, é claro, pra gente falar muito a respeito de bem-estar, de saúde, de beleza. No programa de hoje, olha só, a gente vai falar tudo a respeito do método 4D de emagrecimento, tem depilação com uso intensa forçada, que é um sucesso entre homens e mulheres, a gente vai falar também, gente, a respeito de uma dica, sabe quando a gente coloca aquelas rodelas de pepinos, assim, nos olhos, pra melhorar a olheira? Será que funciona? Como é que funciona? Também tem isso. E uma entrevista muito bacana a respeito da saúde da mulher, com a professora doutora Maris Leipa Nobianco, da Escola de Enfermagem da USP, tem muito mais, fica comigo que você não vai se arrepender, esse programa tá bem caprichado. MÉTODO 4D MÉTODO 4D fez com a Ciane. Lembra que há um ano aí fez o método 4D de emagrecimento? Te contar que ela ainda tá mais bonita hoje. Ela voltou pra mostrar pra você que esse resultado perdura mesmo. Olha só! Hoje nós estamos recebendo a Fisioformet Ciane Alen, que foi mamãe após os 40. E contrariando todas as expectativas, né, que depois dos 40 é mais difícil perder peso, é mais difícil modelar o corpo, A Ciane se submeteu ao método 4D de emagrecimento aqui da Fisioforma há um ano atrás. E pra você se recordar, ela em apenas 5 semanas eliminou 7 quilos e em uma das medidas da circunferência abdominal, ela eliminou 14 centímetros e meio. E aí, Ciane? Contrariando mais uma vez as expectativas que todo mundo falava que, então, perdeu rápido, vai voltar tudo de novo. É. Mas tô vendo isso não. Não. Tudo bem, Lu? Tudo bom, Fisio? Eu tô muito feliz, muito feliz, porque, como você disse, as pessoas têm uma ideia, até eu tinha uma ideia errada, sobre, ah, perder peso muito rápido, você recupera mais rápido ainda. Não foi o que aconteceu comigo, graças a Deus e a Fisioforma, porque, na verdade, eu aprendi a levar uma vida mais saudável, a ter uma vida mais saudável e que isso faz bem não só pro meu corpo, mas também pra minha autoestima. Exatamente chegou ao ponto, Ciane, porque a maioria das pessoas pensa que há um sacrifício muito grande. O método 4D, gente, ele vai trabalhar com uma característica pessoal de cada uma de vocês. E o grande segredo do tratamento é esse, proporcionar a vocês um resultado rápido, seguro e acelerando o metabolismo, né, Ciane? O meu, eu fiquei até um pouco assustada, que eu falava assim, gente, mas será que realmente eu nunca mais vou engordar? Eu não sei explicar, a Luciana, que sabe explicar o que acontece, mas parece que acelera muito o metabolismo. Então, assim, a gente aprende que a gente consegue, sim, comer o que tem vontade, mas a gente tem que saber balancear. E isso, pra mim, foi maravilhoso, porque eu tenho prazer em comer, eu gosto de beber minha cervejinha, eu bebo, sim, mas eu sei que tudo tem um limite, pra eu poder manter agora esse corpíteo, né, velho? Porque, olha só, gente, que interessante, a Ciane passou uma vida inteira lutando contra a balança. Após os 40 anos, ficou grávida e aí pensou que tava tudo perdido. Mas não tem problema, se você está assim como a Ciane, ou, né, Ciane, mesmo que você não teve bebê, enfim, quer perder peso, pode ficar tranquila. Se você não acredita, né, Ciane, não tem problema. A gente acredita por você. É verdade. E tenho certeza que você, submetendo ao método 4D de emagrecimento, você, além de perder peso, vai eliminar e muito as suas medidas da circunferência abdominal, minimizar a sua celulite, enfim, isso vai modelar o corpo. Muda completamente. É muito gostoso você colocar aquela calça, jeans que você vestia há alguns meses atrás, ou você chegar numa loja e você conseguir comprar uma roupa que você olha no espelho e você fala assim, eu tô linda, eu tô muito bem. Então, assim, isso mexe muito com a autoestima, a gente fica muito melhor, eu sou uma mãe muito mais feliz e meu filho percebe isso. E assim, como a Luciana falou, após os 40, as pessoas falam, ai, agora já não tem jeito. Tem, e a gente fica muito mais bonita se quiser. É, tá na sua melhor fase. Então, a Ciane chegou com 85,4 kg. Ao terminar, após 5 semanas, ela foi pra 78,4 kg. E agora, ela está com 74 kg, atingindo a sua meta, o seu objetivo, após um ano. E você, vai ficar aí só olhando? Vem fisioformado, eu tenho certeza que você vai usufruir dos resultados, assim como a Ciane. Viu só que maravilha? Método 4D de emagrecimento é patenteado, é uma exclusividade da fisioforma. Então, se você quer um resultado tão bom quanto este, ou até melhor, quem sabe, o que você tem que fazer? Ligar em uma de nossas unidades, os telefones estão aqui na sua tela, agendar já a sua avaliação pra você começar o seu tratamento personalizado, que eu tenho certeza que você vai conseguir o melhor resultado no menor espaço de tempo. Estamos aguardando a sua ligação. Eu frequento a fisioforma há mais de 10 anos, eu faço todo o meu tratamento aqui. Bom, eu já falei até, inclusive, sobre a fisioforma, uma vez que eu falei que ela parece a Disneylândia da beleza, né? Então, aqui a gente vem e fica impressionada. Perdi 10 kg e eu tô feliz demais com o meu corpo novo. E o que mais me chama atenção, além dos aparelhos, é claro, é o atendimento. Eu adoro as meninas. Eu me sinto em casa, na clínica, não vejo a hora de voltar, tô indo uma vez por semana. E isso já tá trazendo um mega resultado. Então, realmente, a fisioforma dá resultado e sem nenhum medicamento. Tem que tomar uma iniciativa, tem que fazer alguma coisa, porque não é só questão de estética, é questão de saúde também, né? Quem já procurou a fisioforma e fez aí depilação com luz intensa pulsada? Passou o feriado tranquilo, né? Sem precisar se preocupar com pelos. E você também pode, porque luz intensa pulsada veio pra mudar, pra revolucionar. Pra você não precisar mais se preocupar com pelos e ainda tratar a sua pele. Melhora, inclusive, foliculite. Mas quem te conta mais a respeito é a doutora Renata. Olha só. A luz intensa pulsada é a tecnologia mais moderna hoje em dia no mercado para acabar com os pelos. Tanto os homens como as mulheres podem fazer a depilação em qualquer região do corpo. O melhor, a luz intensa pulsada pode ser feita em qualquer tons de peles, sem risco algum. Os homens procuram pra região da barba, abdômen, tórax e as costas. As mulheres, região da axila, perna, virilha e até mesmo o rosto. Eu tive um resultado excepcional. Então, eu falo que eu virei garota propaganda. Porque é algo muito prazeroso falar, olha, fiz, dá certo. É algo que dá retorno. Faça que você vai gostar. E a ideia agora é fazer outras áreas, continuar fazendo tratamentos, porque eu vi que compensa. Além de todos os benefícios que a luz intensa pulsada da Fisioforma te oferece, o melhor é que pode ser feito em qualquer época do ano, sem risco algum. Gente, há mais de 20 anos no mercado da estética, você sabe, né, que na Fisioforma você pode confiar. A gente traz o que há de melhor pra você. Então, se você pensou em fazer depilação com os intensa pulsada, já sabe. É só ligar em um de nossos telefones aqui. Escolha a unidade mais próxima a você. Reserve seu horário. Comece sua sessão simples assim. Você vai amar. Música Música Qualidade de vida e emagrecimento Sempre estão andando juntos Para você ter uma vida mais saudável Ao preparar os seus alimentos Ao invés de fritá-los Prefira assados, cozidos e os grelhados Faça suas compras de forma inteligente Ao chegar ao supermercado Tenha sempre em suas mãos uma lista E o tempo limitado Desta forma você vai evitar a tentação De adquirir alimentos processados Refeições feitas, etc E é sempre muito importante Você comer, se alimentar Antes de ir ao supermercado Outra dica é Não confunda sede com fome Isso eu sempre digo para as minhas clientes Antes de se alimentar É sempre muito importante Que você ingira água Desta forma você vai se saciar Mais facilmente E não vai confundir A sede com a fome É muito importante Você se hidratar corretamente também Existem alguns probleminhas Que incomodam bastante Por exemplo Quem passa por um efeito sanfona Esse de engorda, emagrece Acaba ficando com a pele bastante flácida E a flacidez não vem só por isso também Tem outros fatores Tem inclusive flacidez de pele Flacidez de músculo Vamos falar mais a respeito? Olha só Bom, vamos falar um pouquinho Do assunto flacidez O primeiro passo É detectar o tipo de flacidez Que você tem Se é uma flacidez de pele Ou flacidez muscular Independente do tipo Ela pode acometer Tanto as mulheres Quanto os homens E também diversas regiões Do nosso corpo E não esquecendo da face Então, quais são os locais Onde podemos encontrar a flacidez? Na região dos braços Abdômen Costas Bumbum Coxa E na região da face Podemos encontrá-la Na região da bochecha E da papada também Para ilustrar melhor O que é flacidez de pele Vou mostrar pra vocês Uma foto Então, observe O antes A flacidez Principalmente na região abdominal E agora Após os procedimentos Que vão estimular A produção de colágeno E elastina E promover A retração da pele Observe A diferença Principalmente No aspecto pele E também A comparação De como ficou mais simétrico O lado direito Com relação Ao lado esquerdo Observe na foto Lembrando Que esse resultado Foi obtido Com apenas Duas sessões Com tecnologias Avançadas E através Do método Fisioforma E um dos diferenciais Desses equipamentos É que conseguimos Graduar Toda a intensidade E potência Do equipamento De acordo Com cada caso O tipo E o grau De flacidez Que cada pessoa Apresenta Tornando o procedimento O mais personalizado Possível E contamos Com profissionais Altamente qualificados Para atendê-los Telefones da Fisioforma Aqui na sua tela Pra você não perder Mais tempo Ligar na Fisioforma Mais próxima a você Porque aí No próximo feriado Que chegar Você vai estar pronto Prontinha E todos preparados Afinal de contas Também Verão está chegando Né gente Agora começa Aquela corrida Contra o tempo Então a gente tem Que se cuidar Ligue a gente Uma paliação gratuita Comece já Um tratamento Personalizado Porque afinal de contas Também Fisioforma Estética De resultados E a gente tem Agora o assunto é saúde da mulher. A doutora Luciana Sensina entrevistou no nosso quadro formadores de opinião a professora doutora Marisley Panobianco da Escola de Enfermagem da USP e vai falar um pouquinho a respeito dos cuidados que a gente tem que ter. Lembrando que logo vem aí, né, outubro rosa, então vai servir como um alerta pra você. Reflete um pouquinho a respeito da sua saúde. Acompanhe. E hoje no nosso quadro estamos recebendo Marisley Panobianco, que é professora doutora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Parabéns, muito obrigada pela sua presença aqui, Marisley. Eu que agradeço. Marisley, você atua, tem uma parte muito atuante na enfermagem no que diz respeito à parte de reabilitação de mulheres pós-mastectomia. Como é que é esse seu trabalho? Bem, é um trabalho que é idealizado por enfermeiras. Foram enfermeiras da Escola de Enfermagem que criaram um núcleo, que hoje ele é um núcleo de ensino, pesquisa e assistência na reabilitação de mastectomizadas. E ele se dedica a dar uma assistência integral nessa reabilitação. Ou seja, a reabilitação física, emocional e social. Então é um grupo multidisciplinar que apoia essas mulheres. Sim, é um grupo multidisciplinar. É formado por professoras, enfermeiras e também outros professores e atuantes de outras modalidades. Então psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas. Porque é um momento muito difícil, né? Eu acho que quando a gente fala a respeito de câncer, quando a gente recebe esse diagnóstico já existe um pânico. Mas hoje em dia a gente sabe que existem muitos tratamentos, que muitas pessoas são curadas, que muitas pessoas não têm nem a necessidade de fazer uma mastectomia tão grave, né? Tão assim, tão avançada, né? Se procurar ajuda rápido. Sim, o interessante é que a doença seja descoberta no início. Quanto mais inicial for, mais chances ela tem de ter um tratamento menos agressivo, mais efetivo. Então o segredo é descobrir cedo. Então é prevenir pra não ter. Mas se tiver, que ele seja descoberto no início. Pois é. E aí a gente fala de prevenção e eu acho que ainda existe muito tabu e preconceito das pessoas em buscarem ajuda, consultas, eu não sei o que acontece em pleno século XXI, as pessoas ainda terem esse preconceito, né? Me fala uma coisa também a respeito do câncer ginecológico. Eu acho que quando fala da parte íntima da mulher, ainda existe muito preconceito. Sim, tanto da mama quanto do exame ginecológico. Então às vezes o medo de o exame ser dolorido, em relação também ao toque do corpo. Então a própria mulher tocar o seu corpo, descobrir que ela tem algo diferente, dela, por exemplo, se examinar e ver que ela tem um corrimento, uma secreção diferente, que tem um odor diferente. E mesmo de ir ao consultório buscar essa ajuda. Então ela tem esse preconceito, às vezes pela dor ou pela vergonha. E às vezes o próprio companheiro dificulta isso, porque ele entende que a mulher não pode ser tocada por outra pessoa. Então são algumas das muitas questões que atrapalham. Pois é, e isso atrapalha tanto a vida íntima da mulher, né? E vai correr risco, às vezes, desnecessários que podem ser descobertos antes. E hoje em dia a gente tem observado que muitas meninas, muitas jovens têm tido o problema de câncer de mama cada vez, infelizmente, mais cedo. Por que que isso está acontecendo e o que pode ser feito para diminuir esses índices? Sim. Tanto o câncer ginecológico quanto o câncer de mama, mulheres jovens têm apresentado. Em relação ao câncer de mama, ele é mais difícil de ser prevenido, vamos dizer assim. Porque o câncer de colo de útero, que é um câncer ginecológico, ele pode ser prevenido através do sexo seguro, do uso de preservativo durante as relações sexuais. É uma das formas de se prevenir. E o câncer de mama é mais difícil porque ele tem, assim, vários fatores envolvidos. Então, eu entendo que a busca de uma vida saudável, ou seja, a busca por atividade física, uma alimentação adequada, o sexo seguro em relação ao câncer de colo de útero, evitar o tabagismo, o sol, que são fatores para outros tipos de câncer, são formas, então é uma vida saudável. A busca por uma vida mais saudável pode ser uma forma de prevenir. Porque, como a gente disse antes, mesmo que já tenha a doença instalada, se ela for detectada no início, as chances de cura e de um tratamento menos agressivo são maiores. Muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas de muitas telespectadoras. E, gente, é quebrar o preconceito. Não tem nada demais em você procurar um ginecologista, fazer os seus exames, fazer o seu preventivo e ter uma vida saudável. É com você, Lília. Gente, eu tive um evento há um tempo atrás e vim aqui na Fisioforma do Ribeirão Shopping fazer o bronzeamento Magic Tan. E eu gravei aí o procedimento para vocês verem como é que funciona, como é que eu fiquei. Roda aí! Gente, olha que legal. Estou aqui na Fisioforma do Ribeirão Shopping para fazer bronzeamento Magic Tan. Vou entrar nessa cabine aqui atrás e aí vai sair um jato com um produto transparente. Não é tinta, aquele bronzeamento é jato não, viu? Esse produto vai agir durante oito horas na minha pele. No final dessas oito horas eu vou estar bronzeada. Gente, eu sou muito branquela. Eu amo! É super rápido. Entra na cabine, fica de frente, de lado, de costas. Depois vem um ventinho para secar, ó. Os maiores benefícios aí que eu gosto, olha, não mancha a pele. Você não vai ficar naquele tom laranja, fica um bronze lindo do Mediterrâneo. Não mancha a sua roupa, viu? Tudo de bom, vale a pena. Então vocês estão vendo, né? A cor da pessoa. Depois eu vou mostrar de novo como é que eu fiquei para vocês. Gente, esse é o jato de ar na hora de secar. Voltei, gente. Agora eu voltei moreninha. Olha isso. Minha cor. Bom demais, né? Eu procurei a fiseforma porque eu não estava contente com o meu peso. Estava preocupado com a minha saúde. Eu estava bem acima do peso. E resolvi fazer o método 4D. Durante essas cinco semanas que eu passei pelo tratamento aqui na fiseforma, do método 4D, foi muito tranquilo. As meninas me ajudaram muito a conseguir o meu objetivo final. Foi bem legal. Eu consegui eliminar mais de 11 quilos. Eu estou muito feliz. Eu queria agradecer a fiseforma, a doutora Luciana e toda a equipe que me ajudou a conseguir esse resultado. E para você que não acredita, pode vir e dar resultado mesmo. Estou muito feliz. É muito comum, assim, a gente vê bastante em filmes, novelas, as pessoas dormindo com aquelas rodelas de pepinos, assim, nos olhos, né? Mas por que será? Será que é mito? Será que traz algum efeito, algum resultado bom? Ah, mas te conta agora, olha. Isso porque, desde que estejam frias, o contato das rodelas do fruto com a pele promove uma contração dos vasos sanguíneos localizados, assim, bem abaixo dos olhos. Eles são responsáveis pelo tom arrochado das olheiras. O truque aí reduz o inchaço, amenizando as olheiras e aquela sensação de cansaço. Mas atenção, o efeito é imediato, né? Dura bem pouco. Se você quiser manter a sua pele sempre bonita, jovem, saudável, você já sabe, é só procurar a Fiseforma. Música 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 Todos os dias a gente recebe muitos e-mails, né? Com dúvidas a respeito de estética, de saúde. Todo mundo que quer esclarecer essas dúvidas, pode escrever para a Fiseforma ou a Fiseforma.com.br ou então deixar um comentário na nossa fanpage também, tá aqui na sua tela o nosso endereço de Facebook. E a gente selecionou hoje a dúvida da Miriam, de Cajuru. Olha só o que ela diz. Olá, eu gostaria muito de agendar uma avaliação, pois até então o meu objetivo era perder peso. Acontece que o que mais está me incomodando nesse momento é a celulite, que no meu caso está demais. Como seria então um tratamento ideal para mim? Olá Miriam, essa sua dúvida é super importante. Muitas pessoas acham que para eliminar a celulite é preciso perder peso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode sim perder peso, e mesmo fazendo uma dieta bem rigorosa, você ainda vai continuar com aqueles nódulos de celulite que tanto incomodam. Para isso é necessário um programa de tratamento específico, que vai implodir os nódulos de celulite, transformá-los do estado de gel para líquido, e tudo isso é excretado e eliminado através das vias naturais. Nós temos sim um programa de tratamento, que vai te ajudar a perder peso, para você ter um estilo de vida mais saudável, recuperar o contorno corporal, e um outro tratamento associado a este, que vai eliminar os nódulos de celulite, minimizando-os em até 80%. Para saber qual a melhor combinação de técnicas e a conduta melhor de tratamento para você, o ideal é que você passe por uma avaliação. E aí sim nós vamos identificar qual o seu grau e tipo de celulite, a sua quantidade de gordura, e fazer a melhor programação para que você obtenha os melhores resultados. Mais uma dúvida esclarecida, mas o gostoso mesmo é que vocês sempre participam com a gente, viu? Continuem escrevendo, deixando comentários nas nossas redes sociais, a gente lê tudo e a gente adora. Olha, muito obrigada pela companhia em mais um programa Fisioforma, lembre-se sempre que a sua saúde está em primeiro lugar, vem em primeiro lugar e a Fisioforma está aqui para te ajudar, viu? Com tudo o que você precisar. Ótimo elevado também é tudo de bom, né? Muito obrigada às nossas parceiras, a Pamela Zana Andréa, a Branca Inverso, o Piuca Acessório, Silhueta Cabeleireira, e até semana que vem com mais programa Fisioforma. Aquele super beijo! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí